Todo cuidado é pouco. Essa movimentação diferente no Corpo de Bombeiros foi por um motivo bem especial. Eu recebi uma ligação do Corpo de Bombeiros que eles receberam pedido de resgate de uma onça, de um filhote na verdade de onça, que foi atacada por cães no Florença. Pouco mais de sete horas depois do resgate, o Departamento de Proteção Animal de Rio Claro ficou responsável por transportar o filhote até Jundiaí, onde será encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animal Silvestre. O transporte da onça parda foi feito em uma caixa apropriada. De acordo com Gisele, essa é apenas uma das exigências. De ser encaminhada para um local que tem veterinários, biólogos, e eles vão fazer agora o tratamento, o manejo adequado e a reintrodução também de forma adequada para que não cause mais prejuízo para o animal. Casos como este estão se tornando cada vez mais frequentes. Em janeiro deste ano, em Piracicaba, outra onça parda, dessa vez adulta, foi registrada quando corria por uma das principais vias da cidade. Infelizmente, essas situações não acontecem à toa. O animal, o habitat dele é as matas aí, né? E a população cada dia mais invadindo essa mata, você deve estar acompanhando aí as queimadas, né? Isso aí afugenta os animais do habitat dela e ela acaba indo para a cidade, né? Por isso, o sargento pede atenção em possíveis encontros com animais silvestres. Não se aproximar, a primeira coisa a fazer, né? Isolar a área e solicitar os órgãos competentes para fazer a captura desse animal, que seria aqui no município de Rio Claro, as zoonoses. Então, vamos lá.